Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão E eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso Estamos começando mais um PDM Então sejam muito bem-vindos pessoal no canal da Águia Automecânica É isso aí Que é o Bastidores da Mecânica 4x4 Afinal nós somos uma oficina especializada em camionetes Na linha 4x4 diesel Mas não tão somente em camionetes Ontem por exemplo tinha um F1000 clássico aqui 84 motor MWM E não é 4x4, 4x2 Mas enfim, ontem não deu pra fazer vídeo galera Mas estamos juntos Mas hoje pessoal não é nem um vídeo de um serviço É um vídeo de uma dica poderosa para os donos de carro Para os mecânicos pessoal F850 Com instabilidade pessoal Muita instabilidade Na ultrapassagem O cliente reclamava que ela ia reta aqui Quando abria para ultrapassar Quando fazia isso aqui ela dava uma queda de asa Quando voltava para a pista dava outra para o outro lado E assim ficava E ele reclamava da caixa de direção E a gente se focou na caixa de direção Troca o reparo Troca isso, troca aquilo Regula e mexe, mexe Até que um dia Semana passada ele chegou aqui Era perto do sinal do expediente Reclamando ainda dessa incerteza Eu falei Cara, deixa eu dar uma volta nesse carro Fui dar uma volta e percebi o que ele estava falando Colocamos o carro no elevador Levantamos Primeira coisa que eu achei O amortecedor de direção Estava empenado Pegando no suporte Tira ele fora Vamos trocar Trocou o amortecedor Desempenou Beleza Continuou, turma A incerteza A instabilidade do veículo Andando Instável Instável, instável, instável Levanta o carro novamente Vai procurar mais O que estava acontecendo Aí eu descobri o defeito Mas depois, pessoal De algum tempo Não foi só no primeiro Desse primeiro dia Como no final do expediente Trocou o amortecedor Ele foi testar Voltou No outro dia Deixou o carro aqui Vamos mexer, mexer Até que nós descobrimos o problema Uma das coisas que eu vi, pessoal No tirante Foi esse defeito aqui Vou mostrar para vocês Agora Em primeiríssima mão Os inscritos do BDM Olha a trinca aí Está vendo essa trinca? Na peça Bem no meio Dá uma olhada Deixa eu focar aqui Aí, turma Essa trinca, está vendo? Olha o meu dedo A gente vai ficar Bem no meio da peça Falei, cara Essa trinca não está certo, cara A gente vai ter que trocar essa peça E foi uma dificuldade para achar a peça Quando tirou ela fora Por causa dessa trinca Olha o que a gente descobriu, turma Estava quebrado o suporte Que segura a bandeja A bucha No chassi Dá uma olhada aqui Essa peça é montada Nessa posição do carro Nessa posição aqui Certo? Essa parte de cima Essa aqui é a peça do lado Do carona Lado direito Aqui está preso no chassi Olha a solda quebrada aqui O suporte Está vendo? A solda toda quebrada Está vendo essa mancha Escura aí? Isso aí que estava trabalhando, turma Ficava solto, ó Quebrado aqui Esse que partiu Essa solda se partiu, ó Ela rompeu aqui A de baixo Estava só um pedacinho segurando, ó Aqui E daqui para cá Daqui até aqui, ó E daqui até aqui, ó Estava só o meinho segurando aqui Só o meinho segurando Perceba que aqui Ainda está com a tinta A sujeira de terra, né? E aqui em cima Essa sujeira Essa sujeira escura Que aqui estava trabalhando a peça Lá embaixo ainda não estava Mas essa Esse infalso aqui O que acontecia? Ocasionava da camionete ficar dançando, turma E mais essa falta de apoio Devido a essa trinca Fazia essa camionete ficar instável Por que que a gente não viu Fazendo um exame Na camionete? Deixa eu mostrar pra vocês a peça aqui Vocês vão entender agora Por que que é quase imperceptível A peça que trocou é essa aí, ó Aquela aqui Certo? A solda, pessoal Tá aqui atrás desse suporte Do chassi, ó Dá uma olhada aqui Tá vendo? E a parte de cima ainda, ó Então essa solda ficava por cima do chassi Essa solda ficava aqui por cima do chassi Lá na ponta E praticamente impossível de ser detectado no carro Assim sendo Tem aquele ditado É, mirou no que viu Acertou no que não viu Eu tirei a peça por causa daquela rachadura no meio Que eu julguei que ali estava sem apoio E descobri pela peça Que o defeito maior Era na solda Mas aquela trinca central ali Me revelou outro fato, pessoal Se o meio tá trincado É porque o local de apoio Que seria ali Naquela solda Tava quebrado Por isso tava rachando o meio Então o que acontece? Essa trinca central, pessoal Ela é sintoma Essa trinca aqui No suporte Aonde prende no veículo É a causa Sintoma E causa Assim Como eu já falei em outro vídeo aí Se não me engano No vídeo S10 É, você Temos que ter muita Sapiência Em quando chegar no veículo Fazer o diagnóstico, pessoal Pra saber o que é sintoma E o que é causa Beleza, turma? Mais uma dica De um milhão de dólares Para os nossos Inscritos Mecânicos Donos de veículo E amantes Do mundo automobilístico Automobilístico 4x4 Se inscreva no canal Ative o sininho Dá like no vídeo E compartilhe Nas suas redes sociais Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço T Amor T Amor T Amor T Amor T Amor T Amor Legenda por Sônia Ruberti